O programa Conheça Santa Catarina está na cidade de Uruçanga, esta cidade acolhedora, uma cidade como o prefeito bem destacou aqui o prefeito Luiz Gustavo, é uma cidade que realmente sabe como receber as pessoas, os turistas, aquelas pessoas que vêm para cá para participar dos eventos, para conhecer Uruçanga com uma boa hospedagem, com uma boa gastronomia e com empresas que também ajudam no crescimento e no desenvolvimento econômico desta cidade. E eu estou falando da Coopermac Máquinas e Equipamentos, porque está aqui conosco o Vilmar Favro, ele que é vice-presidente da Coopermac e diretor comercial. Vilmar, seja bem-vindo ao nosso programa Conheça Santa Catarina. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, eu te agradeço a oportunidade e vamos aí esclarecer algo sobre a Coopermac. Claro, há quanto tempo já a cooperativa? A cooperativa se formou na verdade em 2005, então está praticamente com 12 anos já existente em Uruçanga, então hoje nós trabalhamos com equipamentos para avicultura, fabricamos máquinas incubadoras, máquinas nascedoras e carrocerias climatizadas para transporte de pintos. Bom, e quantos sócios hoje na cooperativa? A cooperativa inicialmente, no início dela era 37 sócios e hoje nós estamos em 22 sócios. Então esse número justamente caiu justamente porque alguns saíram, alguns se aposentaram e saíram da empresa. E hoje nós estamos com 22 pessoas que fazem parte, uma na área administrativa, outra na área da produção, enfim. Nós é que hoje realmente organizamos a empresa. Certo, vamos falar um pouquinho sobre essa linha de produção então da Coopermac, o que que produz e para onde é que vai? Onde é que está o mercado da cooperativa? Bom, hoje no Brasil a cooperativa, a Coopermac, a gente considera que nós estamos assim praticamente sozinhos. Hoje a concorrência no Brasil, ela não existe, existe sim muito fora do Brasil. Outras empresas fora do Brasil, da Bells, da Holanda, que estão vindo para o Brasil aí. Mas a Coopermac, ela atingiu já o seu age em tecnologia, buscando cada vez mais ferramentas de ponta para a área de incubação. E hoje nós despontamos aí com as mais maiores máquinas de ponta, né? Máquinas maiores com capacidade de 130 mil ovos e nascedoras de 43 mil ovos. Então são duas máquinas aí que estão hoje no mercado e muitos projetos foram feitos. Essas máquinas são exclusividade para estágio único. É o estágio que você coloca os ovos nela no início e fica lá os dias necessários para nascer. Não existe rodízios de ovos. Existe estágio múltiplo em outras máquinas que você faz. A cada dia, três dias, você vai mudando. Mas, de qualquer maneira, a máquina que nós produzimos hoje é para estágio único. Uma das melhores máquinas hoje no Brasil e que isso foi agora recentemente, né? Faz em torno de sete a oito anos que essa máquina está aderindo e todo mundo hoje partiu justamente para estágio único, que é a modalidade do momento. Bom, hoje quem é o produtor, quem é o avicultor, ele busca tecnologia. Quer dizer, ele quer um produto de primeira qualidade e garantindo, né? Porque hoje tudo tem que se levar em conta o custo-benefício, né, Vilmar? Com certeza. Então, essa máquina traz vários resultados, diminui até, inclusive, a mão de obra no próprio incubatório e traz outros benefícios, pintos de qualidades, né, que é o mais importante, eclosão com um índice a mais de eclosão, também é muito importante, né, em busca aí de maiores pintinhos do nascimento. Então, essa máquina realmente vem agradar a todos os agricultores, né, que nos solicitam projetos e tudo, e nós temos vários projetos no mercado. Hoje, podemos dizer que uma grande fatia no mercado nasce nessas máquinas. Vilmar, bom, você falou sobre a questão da concorrência, ela está mais focada lá fora, lá no exterior, mas vocês também exportam, né? Estão colocando o produto lá para fora. É, no mercado, no Brasil, nós temos em todos os estados, temos máquinas instaladas, e fora do Brasil, nós temos muito aqui na América do Sul, né, na América do Sul tem bastante máquinas também. Todos os meses saem máquinas para lá, né, Bolívia, Peru, né, Chile. Argentina, enfim, todos esses estados, esses países aí, nós temos máquinas instaladas. E com tecnologia já, também, no momento, moderna. Certo. Algum lançamento, algum projeto novo aí? Esse projeto que eu falo é um projeto de máquinas que nós estamos já há algum tempo, e cada vez aperfeiçoando mais, né, é lógico. E nós temos agora, no momento, um projeto novo que é uma carroceria refrigerada para transporte de pintos. Essa carroceria, ela é uma carroceria já solicitada por muitos clientes nossos, né, e nós estamos agora, no momento, lançando ela. Em 2018, ela estará já no mercado, com certeza. Que maravilha! São produtos fabricados, produzidos aqui em Uruçanga. A Copermac, diga-se de passagem, é 100% brasileira, né? Nós não dependemos de nada. É uma parte que foi abriu aqui no bairro São Pedro, bem próximo aqui de Uruçanga. E, então, tudo é fabricado na empresa. Não dependemos de ninguém. Não temos nada de terceirização. Todo o equipamento, desde a parte de fibra, parte mecânica, parte elétrica, é fabricado tudo na empresa. Que coisa boa! É o orgulho de ser uruçanguense. É o orgulho, justamente, porque... E o cliente também fica satisfeito quando ele depende da empresa, que ela é que dá toda a garantia do produto, né? Hoje, se você vai comprar um equipamento, ele precisa dar garantia. E a Copermac dá toda essa garantia. Temos um pessoal na área de assistência técnica, que está o tempo todo ligado a todos eles, porque as máquinas trabalham 24 horas por dia. Que maravilha! Vilmar, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Estamos à disposição, né? E que surjam outras oportunidades para a gente poder mostrar o nosso equipamento, que muito bem está hoje no Brasil. Olha aí, é o Vilmar Favro, da Copermac, Máquinas e Equipamentos. Ele que é vice-presidente e diretor comercial desta cooperativa, destacada aqui do município de Uruçanga. Música